Fala aí pessoal, aqui é o Mandibula, trazendo pra vocês mais um gameplay de corrida aqui no GTA, jogando aqui com a galera, jogar uma corrida muito doida aqui, só que ela é bem doida mesmo, ela é doida não, é doida, que merda é essa? Que merda é essa? Caralho, eu caí no porra! Começou, começou! Pô, então ainda chega lá embaixo, como que vai chegar, aí já não sei. Puta que pariu, eu vou morrer porra! Caralho, eu morri! Vai na fé, vai na fé que você chega lá. Não deixa, só não deixar o carro explodir. É que nem andar na montanha-russa, é que nem andar na montanha-russa, só que porém, sem a montanha-russa e cheio de pedra no caminho. Entendeu? Quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Ah, é eu. E se... Eu tô em último, caralho! Se der restaurar, vai dar respawn lá em cima. É isso que é verdade. Galera, fiquei preso! Porra, galera! Errei o caminho aqui. Ah, agora aqui, aqui o bicho pega! Ah, aqui, aqui é complicado. Eu vou restaurar aqui, porque aqui tem que começar certo aqui. dar uma resinha aqui. Vamo lá! Eu quero restaurar aí, que não tá vazando mais não. Aí, encosta! Nossa senhora! Fudei meu carro todo! Aí, é pra você ver que mentira! Peraí que tem que restaurar de novo! Olô! 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 Uma resinha aqui! Tem que ir devagar! Alguém me ajuda aqui? Me dá um soco aqui na minha cara aqui! Me dá um soco na sua cara? Vai! Eita porra! Ai! Vai! Vai! Agarrou! Eita porra! Vai! Mata, mata! Mata, mata! Mata, mata! Depois, 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 depois! Espera aí com muita calma, muita calma nessa hora! Tô com muita calma! 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 O importante é chegar lá! Como? Já não sei! Tô tentando! Peraí! Vamos posicionar! Na doideira! Tô chegando, hein? Tô chegando! Tô chegando! Não sei, cara! Eu desisto! Vai regar? Que isso? Passou direto! Ah! Tô conseguindo! Calma aí! Esquece! Esquece! Eu tô conseguindo! Tô conseguindo! Vamos lá! Desista! Seja! Foi difícil! Meu Name é destruído! Tem que mandar pro Clenver não . Olha só, ela deu um solto todo encarpado aqui. Nossa senhora. Não tem carro mais não, acabou o carro. Errou tudo. Tem que restaurar de novo. Agora vai, agora vai. Espera aí, tem que ter calma. Ah lá, não é possível isso. Tem que acelerar mais ali na... Tem que acelerar mais ali na rampa, ali não pode errar. Bom, acho que a gente vai conseguir. Aí, agora foi. Aí, agora foi. Completando. Vai acabar. Ah não, fiquei caralhado aqui. Precisa na tartaruga ninja. Só tartaruga. De ninja não tem nada. Acabou. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando com mais um vídeo aí de corridas insanas, né? E se você gostou, favorite, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí. É isso aí. Dizendo com o canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL